Hora do futebol, essa semana tem Libertadores e três times do Rio estão vivos, gente, na briga pelo título. Aliás, esse fim de ano, ó, tem tudo pra ser de grandes conquistas para os clubes cariocas. A reportagem é do Igor Dorileu. No início dos anos 2000, os times cariocas perderam força. Alguns acumularam rebaixamentos. Brigar por grandes títulos era uma situação esporádica. Só que o jogo virou pela primeira vez no século. Os quatro chegam à reta final de temporada, com chances de levantar uma taça importante. A Copa Libertadores, que reúne as principais equipes da América do Sul, é a que mais tem chances de terminar com o Carioca campeão pelo terceiro ano seguido. Pela primeira vez na história, o Rio de Janeiro tem três representantes entre os oito melhores. Botafogo, Flamengo e Fluminense. Amanhã começam os duelos das quartas de final. E todos os três fazem um jogo de ida em casa. O primeiro a entrar em campo será o Fluminense, que nesta quarta recebe o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. No mesmo dia, mais tarde, o Botafogo enfrenta o São Paulo, no estádio Nilton Santos. E na quinta, o Flamengo fecha a rodada medindo forças com o Penharol do Uruguai. O Rubro Negro também está vivo na Copa do Brasil. Em uma das semifinais, vai enfrentar o Corinthians. Na outra, o Vasco terá o Atlético Mineiro pela frente. E o destino pode selar a reedição da finalíssima de 2006, quando o lado vermelho e preto fez a festa. No Brasileirão, pelo segundo ano seguido, o Botafogo chega a essa altura do campeonato na liderança. São três pontos de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras, a 12 rodadas do fim. Na quarta posição, em uma situação mais difícil, mas ainda sonhando com o título, está o Flamengo. São oito pontos atrás do Alvinegro, com um jogo a menos. Já pode ir se preparando. A chance de uma ou mais comemorações no Rio, no final do ano, nunca foi tão grande.